Salve, 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 galerinha do bem, rapaz em geral, ligadaços e ligadaças aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Cabaré, está no ar mais uma nova edição do programa Mistureba Mesclada para todos nós e o André Silveira estou aqui mais uma vez, para apresentar-vos este, que é o programa de número 100 encaralhada, juntamente com o meu brilho amigo Xereba, Xereba além de amigo, meu braço esquerdo, cascando fogo em todos os braços e soltando as carrapetas, não é esse Xerebinha? Comandando as carrapetas, então galera, não vamos muito de papo não Xereba, vamos de música, né? Até porque temos participações especialíssimas no quadro do blog com amigo, muito rock'n'roll e outras cocitas mais e mais para todos nós, ok? Então, o que é o Xerebinha? Eu sei que a Lengo está nevando, é o dezembro mais frio, mais meio século de vida, mas está bom assim Xereba, deixa quietos, daqui a pouco o maçarico vai acender, hehehehe, a Lengo City é foda, é Flórida, hehehehe, então galera, ramos que ramos, chega de papo furado, vamos de bloquito 1 para todos nós, abrindo com o Rockabilly da banda Messershops, tocando um grande clássico de Joy Division, logo depois tem Igpop e fechamos esse primeiro bloquito com Ossis, beleza? Curtam aí, daqui a pouco a gente volta, hehehehe, Xereba, tá escafogo, minifim!